Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza eu fusca, minha máfia é maluca Bota a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza eu fusca, minha máfia é maluca Bota a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Ela é santo, eu sou flow, faz a tabela pro gol Várias vezes fortalece quando tu tá no meu show Mas a chamada que ela vem, vem sem pensar nos bens Tem, escuta Jorge bem, nem da moral a quem Vem, chapa de leu em man É nóis, tua voz, então dispensa os playboys No quarto rola silêncio, mas na cama é nóis por nóis Vem comigo, não se ilude Hoje o novo banco é fast food Você já deu vacilo porque não teve atitude Mas sou novato nesses beat, mas gosto de lançar hit, então convoca as amigas pra fazer um levetiche Que eu te levo pras voades Me chama de John Jones com a mente do Tupac Pra mim você dá pra lá, não mexe com meu karma Seu corpo é tipo arma, quando mandar cê rala E por favor chama o garçom Traz seu barco por marrom, tá cheio de moleque bom Dona verde sozinha, meu bonde quebra no som Elas vindo de quebão, destruída de tapão Nossa máfia é barbeira Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza ou fusca, minha máfia é maluca Botar a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza ou fusca, minha máfia é maluca Botar a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Tudo em cima, conforme o combinado Sorriso tá estampado, mafiado, copo dourado Baseado, destilado, drink gelado, olha depois tato Agosto sentido no ato, já muda o olho de fato Um gole e duas estragadas, reparei outra olhada Retocou a maquiagem, mas eu sei que foi fachada A presa foi avistada, chapada, cabelo bagunçado Já vi que tá mandado, dança trap 808 fica crazy, zona raise e vários base Mais onda que o Kelly Slate, baby Assim que é, patricinha mentirosa, vans colorido no pé Sem migué, evita o Zé Mané Sabe bem o que ela quer, nós largado de boné Que quebra contato no ato, o exato que explana O fato de tira do salto, de toma de assalto Mãos para o alto e aceita o convite Mais tarde tem outro hit, eu escolho o beat Tô suíte, meio de street, ali de street Eu come, velho, city beat Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza ofusca, minha máfia é maluca Bota a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza ofusca, minha máfia é maluca Bota a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Na noite sempre surta, perdendo sua conduta Sua beleza ofusca, minha máfia é maluca Bota a mão na sua nuca, depois rango sua blusa Quem sabe tu me usa, mas tu parece musa Morro do final 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 do do final do... Obrigado.